Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui no estacionamento do mercado e pensei, vou gravar um vídeo e dizer o seguinte pra vocês A nossa limitação está em nós, não em Deus Deus é grande demais Basta você olhar pro céu Existe um limite pro céu? Não Existe um limite, você consegue contar as estrelas do céu? Não Logo, toda e qualquer limitação está em nós Não no Senhor Ele é grandioso pra fazer infinitamente mais do que a gente imagina Do que a gente acredita E é interessante pensar que Eu estava meditando nas pessoas que estão comprando meu livro Meu livro já chegou no Japão Meu livro está chegando agora em Barcelona E eu fico me perguntando, se eu tivesse ficado limitada a mim mesma Eu não estaria colhendo esses frutos de ver pessoas sendo transformadas Pela palavra, pelo testemunho daquilo que Deus fez na minha vida Então, a gente precisa compreender que a nossa limitação Ela é nossa E que por isso nós precisamos depender de Deus Só Ele é capaz de nos capacitar Capaz de nos enviar Ainda que os nossos olhos não enxerguem Mas Deus, Ele pode fazer muito mais Então, que você não olhe pra sua limitação Que você olhe para o propósito O propósito é maior Permita que Deus te use independente da sua limitação Ore pra que o Senhor te dê sabedoria Te capacite, te oriente Pra que você não morra na limitação Quais são as limitações que nesse momento Estão te impedindo de evoluir? Quais são os medos? Quais são as travas? Quais são as coisas que estão te impedindo De compreender a grandiosidade do Senhor? Sabe? Eu posso olhar ao meu redor e não ver nada Mas ainda assim eu tenho tudo Eu tenho o Senhor dos exércitos comigo Que luta as minhas guerras Que acima de tudo É aquele que me dá abrigo E principalmente é aquele que Quando eu olho a imensidão do céu Eu compreendo que A limitação está em mim Não no Senhor E se ela está em mim Ele é capaz de fazer mais Mais, mais, mais Através de mim Então não pare na sua limitação É o recado de hoje